Hoje o chefe de cozinha, Rodrigo Abu, vai ensinar mais uma receita que vai frango. É o frango cremoso. Além de fácil e rápido de preparar, ele é muito gostoso e lembra a comidinha caseira, né Rodrigo? É, Thalita. Esse frango, além de muito saboroso, ele é saudável também. Sabe por quê? Por quê? Por causa do milho verde. O milho verde é rico em fibras e auxilia no sistema digestivo. Além do mais, tem ingredientes que com certeza tem na sua geladeira. Que ótimo! Então, quero ver. Vamos lá? Vamos lá. Os ingredientes de preparo do frango cremoso são os seguintes. 4 filés de frango, sal e pimenta a gosto, 1 colher de azeite, 2 dentes de alho amassados, 1 xícara de espinafre cozido e picado. O molho vai 1 cebola picada, 1 colher de chá de azeite, 2 espigas de milho, 1 xícara e meia de leite desnatado, 1 xícara de requeijão white e 1 raminho de creme. Realmente são ingredientes que eu tenho na minha casa, na minha geladeira. E agora eu quero saber qual é o primeiro passo para usar tudo isso. Vamos temperar o frango? Ok, vamos lá. Passa pra cá. Então vamos lá. Sal e pimenta, nunca eu posso falar pra você, Thalita, coloca uma pitada, duas pitadas, porque sempre é a gosto. Aqui nós temos 4 peitos de frango, e eles já estão divididos no meio, ó. Numa panela quente nós vamos colocar o azeite e vamos fritar o alho. Vamos colocar o azeite restante. E vamos refogar a cebola. Vamos colocar o milho? E a gente vai refogar esse milho, pra depois a gente passar no liquidificador. Vamos colocar o milho aqui dentro. Você pode ir pegando o leite pra mim. Agora que a gente já bateu o milho, vamos peneirar? Opa! Vou te ajudar. Obrigado. A gente não colocou sal nenhum antes. Então a gente pode colocar um pouquinho mais de sal aqui. Requeijão. Esse requeijão é light? Esse requeijão é light. Pode comer sem preocupação. Thalita, o que falta agora pra gente finalizar o creme? O alecrim? Isso. Então faz o seguinte. Segura na ponta do ramo. Aqui? Isso. E vem puxando de cima pra baixo. Prontíssimo. Vamos desligar o fogo. E vamos começar agora a rechear o frango. Os frangos já estão cortados ao meio, né? Uhum. Então, nós vamos pegá-lo. Abrir. E você vai colocar uma colher. Pra mim. De espinafre. Só fechar. E colocar os palitos. 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 Vamos agora só tirar os palitos. Nós estávamos usando para prender. E esse é o nosso creme de milho. Hum! Gente, o cheirinho está de dar água na boca. Agora é só servir isso e deliciar. Rodrigo, eu vou experimentar. É com você. É com você. É com você.